E aí pessoal, tudo bem com você? Eu tava falando com o Patife É o seguinte, tudo começa algum tempo atrás Quando eu comprei o meu Nintendo Switch Vocês lembram quando eu comprei o meu Nintendo Switch? Já se você seguiu o canal? Enfim, eu comprei o Nintendo Switch lá na 25 de Março Não tinha lugar nenhum do mundo Não tinha nos Estados Unidos Tava esgotado no Pará Não tinha lugar nenhum E aí eu achei numa loja lá na Galeria Pagé No centro de São Paulo Eu achei na Bagda Games E eu fiz uma live No dia eu abri a live e comecei a comentar que tinha comprado lá e tal O que acontece é que o dono da loja viu a minha live, né? E ele gostou, ele comentou e tal A gente começou a trocar mensagem dali em diante E a Giovana foi na BGS Ela foi fazer umas comprinhas na BGS Eu fiquei no stand lá da Samsung E aí ela encontrou com ele pelo evento, né? Então ele foi lá dar um oi e tal E a gente trocou uma ideia e falou Ah, vou te mandar um presente, não sei o que e tal E mandou um presente, meus amigos E aí a gente fez Ah, mandou um presente, né? Pra mandar uma lembrancelha Meu querido, olha o presente Black Ops 4 Ah, muito obrigado essa mina É nóis, velho Tamo junto E ó, eu vou abrir aqui E se você quiser Eles tem muitos jogos que eles trazem importados Então eles tem essas edições de colecionador É, muitos equipamentos legais Eu comprei meu site lá Não tinha lugar nenhum no mundo Então, super recomendo O tema deles é bem legal Eu vou deixar o link do Facebook deles É no topo da descrição Que aí vocês conseguem conversar A ver se vocês precisam e tal Mas realmente o atendimento lá na Bagdá é muito legal E muito obrigado pela presença Eu sou muito feliz porque essa edição é maravilhosa Eu participei do campeonato de COD E o prêmio era essa versão aqui do jogo Só que eu perdi o campeonato Mas a versão chegou aqui pela Bagdá Então, mano, estou felizasso Vamos abrir aqui deste lado agora E eu posso fazer um barulhinho enquanto você vai abrir? É, barulho É, eu falo assim Maru, que da hora Essa edição de colecionador Eu meio que sei o que tem dentro Não tenho certeza Falta um, pega ali pra mim Falta um durex aqui Falta um durex? Deixa eu te... Ah, ela é maravilhosa É maravilhosa Vocês vão ver agora Essa durex Não, é que da hora, né, velho? Mas na hora que foi muito coincidência Pega a capa Nossa, já veio logo de cara Olha isso, que da hora Olha essa caixa, irmão Olha essa caixa, irmão Em cima tá aqui Dos zombies Zombies Zombies, mano Que animal Você tá maluco Você tá maluco Enfim Aqui tem A gente abre Nossa, que coisa linda A gente abre Meu Deus Ó, aqui é o migual Link aí na descrição Não esquece de like e curtir E manda lá um comentário Fala ouvindo pra ti Fichou Né Vou mostrar aqui como A gente recomenda boas lojas Confia Pra abrir os dois lados Você tá maluco Aqui, ó E aí já mandou os cartãozinhos aqui, ó Dá pra guidar Ó, aqui tem todos os dados Se vocês quiserem, ó É agora Printa aí a tela Liga lá Curta o cara no Face Pra saber se tem O que vocês querem E, mano, tem medo Ele é muito louco E mais da hora É que eles recebem tudo No dia do lançamento, irmão Tudo Físico No dia do lançamento Tem muita coisa que não vem pro Brasil Que demora pra chegar E eles recebem De primeirar Mas tem muita coisa Mas tem muita coisa Ah, isso é muito absurdo Já começa como? Com o pôster irado Voyage of Despair Veio com umas filhas Eu vou, por enquanto, manter essas filhas aqui Ah, tem mais? Nossa, que da hora Então tem o Voyage of Despair Nossa, que lindo, velho Caraca, essa imagem de uma arena de gladiadores Que eu tô ligado que tem lá também nos zombies E Blood of the Dead Olha Animal, né, velho? Tá maluco Mano, que... Ah, que da hora, velho Nossa, é um cabra-cabeça Com a pilha Bom, então vamos lá, meus queridos Porque, ó Aqui tá a caixa, né Que é onde eu... Eu já mexi, ela já começou, ó Aqui, ó Olha que da hora, mano Que medo, velho Meu Deus Pera, vamos fazer o seguinte, ó Coloquei a caixa aqui Tá aqui a caixa, ó E aí quando você abre ela, se liga, ó Aí ela acende, moleque Cara, é muito legal, velho Ela acende tudo Ela ficou fazendo barulhos e tal Nossa, que da hora Você tá maluco Amor, onde a gente vai colocar essa decoração na nossa casa? A gente vai pensar Mas eu percebo que tem ali dentro também Então, vamos lá Tem coisas dentro da caixa Que você abre ela aqui Olha aqui, lá Cara, muito bom, para Aí aqui a gente tem A caixinha metálica do jogo Com o jogo e com o passe Olha que lindo Caraca, a caixinha toda irada As caixinhas são maravilhosas, né Aqui a gente tem Ah, que da hora, velho Olha aqueles poppockets para celular Então você coloca no celular para segurar É mó bom isso aqui E mano, não para de gritar O barco acha aqui, ó Que da hora, velho A gente tem também todos os bordados Então você consegue bordar na sua roupa A jaqueta, a mochila e tal E aqui a gente tem Uma HQ Do Call of Duty Zombies Que animal E tem atrás um pôster também Deixa eu abrir Para mostrar para vocês Mas que da hora Tá maluco Que kit top demais Abri Nossa, tá maluco Muito lindo, irmão Para Ah, tem mais coisa ainda Pera aí, ó Aqui tem os Figury Pins São pins dele Acho que talvez não dê problema Muito por causa do reflexo Também os personagens dos zombies Deixa eu abrir aqui Pins dos personagens E dá para colocar Então atrás daqui, ó Você consegue colocar o pin em qualquer lugar Muito da hora também E além de pin Ele também é suporte Então ou você pode deixar ele em pé Enfeitando alguma coisa Ou você pode deixar ele de suporte também E Essa parte aqui da tampa Ela sai Então você pode usar A caixa A arca aqui, né Também Só como arca Para guardar as coisas Que eu obviamente vou usar Eu estou pensando O que eu vou guardar aqui Mas, né Enquanto você fecha Você precisa guardar Seus controles Faz o barulho É que tem muito controle Mas não sei Eu vou pensar Enfim, meus queridos Mais uma vez Pessoal do Bagdad Muito obrigado Estamos juntasso Valeu pelo apoio Meu parceiro Só vamos ainda A gente vai ter que dar rolê, né Vamos dar um rolezinho juntos Então vocês vão dar uma viagem juntos E galera Já acabou por aqui esse vídeo Se você gostou Deixe seu like E não esquece de entrar Na página da Bagdad O link está aí No topo da descrição Entra lá Como eu falei, mano É um lugar incrível Porque a parada do lançou Nos Estados Unidos Está aqui também E eles tem o produto Assim, físico Para vocês Eu coleciono Fico maluco Do mesmo coisa Então é isso Muito obrigado Você que assistiu Espero vocês na próxima Um beijo Tamo junto E tchau Tchau Tchau